de vossa excelência exerce nessa casa e por onde vossa excelência anda por esse estado e isso reconhecido também nas urnas todas as eleições que vossa excelência concorreu isso nada mais do que essa humildade, essa cordialidade, esse reconhecimento com seus colegas deputados e também com os outros e demais políticos, federais e senadores eu já me ligaram de lá, está havendo um grande evento aqui em São Francisco do Guaporé onde o seu nome foi citado aqui, mesmo eu estando ausente, uma pequena emenda de 120, 130 mil reais parece que foi lá no seu município e o meu nome lá foi lembrado de quantos outros deputados que ajudaram, uns com valores mais expressivos, outros menores, mas lá foi citado o nome de cada deputado, deputado Lazzini, que contribuiu colocando emenda lá no município isso com certeza só aumenta o prestígio de vossa excelência junto à classe política e também da prefeita Lebrinha que eu quero parabenizar pelo grande trabalho, pela liderança da deputada, da prefeita Lebrinha e o trabalho, a transparência, transparência lisoura na coisa pública, a forma que ela tem realmente administrado o município, condiz com a eleição de prefeita, a eleição, a maior eleição em percentual de votos do estado de Rondônia na última eleição. Vou deixar aqui o meu reconhecimento ao seu trabalho, ao trabalho da prefeita Lebrinha, a liderança que vocês exercem na 429 em todo o estado de Rondônia e dizer com certeza todos os deputados, os senadores, os deputados que ajudaram, colaboraram, tiveram lá presente e os que não tiveram presente também foram lembrados. Eu agradeço ter lembrado, citado lá o meu nome e com certeza vossa excelência vai contar sempre com o prestígio desse parlamentar que fala neste momento, pela essa forma que vossa excelência tem trabalhado. Convido os deputados para estar presentes, insistiu que eu fosse lá inaugurar uma pequena emenda no seu município, ex-prefeito Hélio, qual o complemento em nome do nosso deputado Lebrão e eu estive lá com vossa excelência inaugurando aquela obra, realmente foi, dá para perceber a liderança do deputado Lebrão e o carinho com que recebe os outros políticos, assim mesmo. Tem deputado que às vezes acha bom até que os outros deputados não vão no município dele. O município de Urupá sempre também quando eu fui prefeito por oito anos as portas eram abertas para todos, continua sendo. Eu acho que o deputado precisa realmente de abrir, o político precisa abrir as portas do município. O município onde vier fechado com certeza só perde recursos e perde a população de ter mais recursos no município. Então parabéns deputado Lebrão, muito obrigado aí e parabéns mesmo lá. Levo o nosso abraço a deputada Lebrinha, a prefeita Lebrinha, grande prefeita do município. e a당히 mais... Música 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 Música